E aí Mariano Estou assistindo É um filhote de pirarucu O canal do Tiringa O canal Tiringa Ele está falando da história do peixe É, está falando a história do peixe De 400 quilos De 400 quilos O que é que tu acha? Tu acredita ou não? De 400 quilos? Acredita Acredita 400 quilos Tem peixe de 400 quilos? Tem Sabe que peixe é esse? Olha que coisa bonita É? É Como é o nome do peixe? Perarucu 4 ou 5 quilos Olha isso Olha onde o peixe tentou comer Olha Pode ser até o próprio pirarucu maior Olha aqui Pirarucu Está machucada Mas tem 400 quilos ou não peixe? Esse não tem não Isso é mentira Isso é mentira? É mentira É mentira Já conhecia o canal Tiringa? Já conhecia o canal Tiringa? Sim Já Se não tivesse uma comida tão ligeira Será que ele estava vindo? É mentira É isso aí? Sim Mas o que você vai é isso aí Olha Olha Me deu bandido aqui Vai pegar um pilavo Para desgastar Vai soltar aí lá Tambacuí, conhece o tambacuí? Conheça Já pescou? Já pesquei já É o que pai? Já pesquei Que tamanho tu pegasse já? Maior Mais ou menos que tamanho, mostra aí Deste tamanho Quantos quilos? Detalhe Cinco quilos O dente dele parece com um dente de cachorro, grosso Esse é porque a filhotinha não aparece direito Então é isso, querido O negócio é conservado, é isso? Agora é bonito, né? É bonito Olha aí, soltando ele lá Talvez Muitos aí não acreditam Mas a grande maioria não acredita Sabe que a gente não precisa de mentira A gente tem pirarucu aqui dentro de 150 quilos Eita E aí, moleque? Ou seja, 10 anos atrás O que é que tu acha? 150 quilos Eu acho que é mentira 150 quilos é mentira Aqui não tem Entendeu? Não Mas isso aqui é vários anos criando Mas não tem Esse cabelo de tiringa Esse cabelo de tiringa Tá bom de cortar Ele parece com tua Só que tu Só que ele é mais curto do que tu Um pouquinho É, parece Cadê ele? O chapéu pra ver o cabelo Parece Oxe, não Tu é careca Deixa pra lá Bota o chapéu de volta Aí você fala com ele Muda o...